Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Santos supera desfalques e bate o Inter na Vila Belmiro, os meninos da Vila brilharam e o Internacional, hein? Se desmanchou, mergulhou na crise e olha, a perspectiva é preocupante. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Grande vitória do Peixe, mesmo que jogando em casa contra o Inter naquele momento, o líder da competição, a gente precisa valorizar demais essa vitória. 15 jogadores, 15 jogadores não estavam à disposição, quase toda a comissão técnica, não só o Cuca que se recupera no hospital por conta da Covid, mas o auxiliar, o Cuquinha, o time foi treinado pelo Marcelo Fernandes, que foi campeão paulista, inclusive, à frente do Peixe em 2015, hoje é auxiliar permanente da comissão. Muitos jogadores, bom, o Soteudo na seleção, convocado, o Pituca, o Jobson, o goleiro João Paulo, que é destaque, o zagueiro Lucas Veríssimo, 11 deles por Covid e aí o time, mais uma vez, teve que recorrer àquela terra sagrada da Vila Belmiro, do CT Rei Pelé, que é de revelar jogadores a todo instante. O Santos, ele se reinventa exatamente por isso, porque conta com uma formação nas suas categorias de base que é impressionante, a cada temporada revela, se não craques, né, porque realmente não é todo dia que surge um Neymar, um Pelé, mas, obviamente, constantemente, o Santos revela jogadores que ajudam no time de cima. E olha só, o Marcelo Fernandes teve que escalar o John, o John Victor, o goleiro, que aos 24 anos teve a primeira chance como profissional e correspondeu. Porque, olha, o Santos já tinha descoberto o João Paulo, né, quando o Everson coloca o Santos na justiça, é negociado com o Galo, aí o João Paulo lá, que era o terceiro goleiro, porque o Vladimir tinha se machucado naquele momento e hoje está até com a Covid também. O João Paulo segurou as pontas do Santos durante quase toda a temporada e hoje não pôde jogar. Vai o João Victor, que não é tão garoto assim, tem 24 anos, mas fechou o gol. Fechou o gol e foi um dos destaques dessa partida. Outros meninos foram colocados como o Volante e Ivonei, destaque de quase todas as categorias de base do Peixe. O Wagner Leonardo jogou na lateral esquerda, o Luiz Felipe mais experiente, o Luan Pérez fez um jogo, um jogo. O Santos tinha que conseguir ficar com esse rapaz, né, que está emprestado do Bruges da Bélgica, mas a condição financeira do Santos não é muito boa, a gente sabe. Depois ali do meio para frente, o Lucas Braga, que já vinha entrando e tudo mais. E o Marinho, né, a grande referência, pelo menos o Santos pôde contar com o Marinho. Depois no segundo tempo entrou o Arthur Gomes e, claro, né, o Balieiro. O Balieiro, que volante tem o Santos com esse Balieiro, jogou demais, o Santos marcou muito bem. Obviamente o Inter tentou ficar um pouco mais com a bola e o Santos apostou numa marcação e ela deu resultado. E o Inter, até no início do segundo tempo, teve chances para abrir o placar, tanto com o Gagliardo como com o Abel Hernandes. O Gagliardo deu duas cabeçadas que o John pegou, depois ele fechou o gol numa chegada do Abel, numa grande jogada do Wendel e o Inter não conseguiu. Na sequência, o Santos foi lá e conseguiu o seu gol numa cobrança de falta do Ivonei. Sua estreia como profissional, o cara fazendo o gol de falta. E depois o Caio Jorge, outro menino da vila que eu estava esquecendo, né, e que esse já está afirmado também, tem jogado como titular, tem resolvido o problema. Na dificuldade que o Santos tem, está impedido de inscrever jogadores, de contratar, recorre aos meninos e eles dão conta do recado. Grande vitória do Santos, que consegue fazer uma campanha muito consistente, apesar de todas as suas dificuldades. Agora o Inter, o Inter é um capítulo à parte, né, porque o Inter se desmanchou, essa é a sensação que a gente tem. São dois jogos sob comando do Abel Braga, nenhum gol marcado, duas derrotas, uma para o América Mineiro, que aí tem o outro lado, né, uma para o bom time do América, é verdade, dentro de casa, numa competição eliminatória, e a outra para o Santos, sem 15 jogadores à disposição. Você olha pelo lado da superação Santista, bacana, e olha pelo lado de que você não conseguiu superar um adversário combalido dessa forma, e ainda mais na maneira como você joga, e vinha jogando com o seu ex-treinador, que sai inexplicavelmente no meio do campeonato, deixando o time na liderança, e você não consegue reagir, está estranho, está estranho. A temporada do Inter, ela é muito preocupante, para o que vem pela frente. Olha, o cenário que se avizinha, ele é muito ruim, muito ruim. Eu sei que o Inter teve desfalques também, por exemplo, o Patrick, que é um jogador super importante, machucou no último jogo, o Inter já não pôde contar com ele, teve que estrear o Maurício, que veio do Cruzeiro, por exemplo, que ainda não é uma solução. O Edenilson, que o Inter depende muito dele, assim como do Gagliardo, Patrick, Edenilson e Gagliardo, os principais jogadores do time, já não tinha o Patrick, perdeu o Edenilson com poucos minutos de jogo, numa lesão, ou seja, a sorte também não está do lado do Inter, né. O Ender teve que ser um armador, muitas vezes, e até é o jogador, assim, que a gente destaca no jogo, né, foi o cara que muito procurou o jogo pelo lado esquerdo. O Gagliardo veio muito buscar essa bola, por quê? Porque não tinha construção ofensiva, não tinha criação, então ele teve que sair, deixar a área em vários momentos. Mas depois, quando a bola chegou até ele, ele na sua posição, lá onde ele rende, ele deu muito trabalho pro John. Mas, ainda não é aquele Inter, né, que a gente estava vendo, há poucos jogos. Aí muita gente pode dizer, mas não estava jogando tão bem, assim, com o Kudê. Tinha um padrão, gente, tinha uma consistência, tinha uma estrutura defensiva. O time tinha algumas peças que se entendiam. E a gente não está vendo isso sob o comando do Abel. É pouco? É. Mas me parece que a situação seja muito maior. Eu não estou nem crucificando e colocando a responsabilidade em cima do Abel. A responsabilidade, ela é endêmica, ela é maior. É um clube que, envolvido em um ambiente eleitoral, deixa esse ambiente completamente desconfortável pro seu técnico, que mesmo sendo líder do Campeonato Brasileiro, é a todo momento contestado, criticado, porque não vence Grenal, porque escala o busto, porque não sei o quê. E críticas fazem parte, tudo bem, mas o ambiente não estava legal. A ponto do cara deixar o Inter e ir trabalhar no Celta de vivo pra brigar pra não cair no Campeonato Espanhol. Essa saída está muito mal explicada. E é óbvio que os jogadores sentiram. É óbvio que você tem um treinador que você está começando, começou o trabalho com o cara em janeiro. O cara que estava lá todo dia, intensidade, balão, 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 que nem o São Paulo ele fala, né? Correndo que nem um louco à beira do campo e leva esse time limitado, com limitações. A liderança do Campeonato Brasileiro e de repente o cara vaza. De repente o cara pede o boné do nada. Como é que esses caras ficaram? E aí tem outra coisa, né? Com todo respeito à história do Abel, nós já falamos aqui, quando você perde o CUDEI e contrata o Abel, você não mantém o trabalho. Essas duas filosofias não conversam. Um treinador não tem nada a ver com o outro. O Abel não fez bons trabalhos nos últimos anos. O Abel está assim, eu não quero aposentar ninguém, mas ele já está caminhando para um final de carreira, já estava em casa e é resgatado muito por conta disso, né? O Marcelo Medeiros, presidente do Inter, é amigo do Abel, trabalharam juntos em 2014, tem uma boa relação. Tipo assim, vem cá, cara, me ajuda. Vai ser difícil eu contratar e realmente eu entendo isso. O mercado de técnicos seria muito difícil nesse momento, ó, meio de temporada. Vem cá, me dá uma força, conhece o clube, conhece os caras, deve estar vendo os jogos aí. Imagino eu que estava vendo os jogos. Chega aqui, me ajuda e tal. E aí o Abel, claro, tem um amor pelo Inter, o Inter tem um amor por ele, está tudo certo isso. Mas assim, gente, tem uma temporada para ser cumprida. Com o Inter na liderança, com o Inter na Copa do Brasil, nas quartas de final, com o Inter na Libertadores, para pegar o Boca ali na frente, de ter que passar pelo América, de ter que segurar essa liderança. Será que era o Abel? Será que era o Abel para esse momento? E estou aqui especulando mesmo. Sei que seria difícil, eu não sei se o Thiago Nunes aceitaria, por exemplo, gostando de um exemplo, no meio de uma temporada, pegar o Inter nessa situação, mas eu não sei nem se ele foi convidado. Então assim, ah, o Thiago Nunes não aceitaria, mas será que ele foi convidado? O Inter contratou o Abel muito rápido. Porque o Medeiros pensou, bom, perdi o CUD, quem que eu vou contratar? Liga para o Abel que ele vem, quatro meses até fevereiro, está tudo certo. Mas será que ele pensou no time? Será que ele pensou no andamento das coisas, no que poderia acontecer? E outra coisa, gente, o D'Alessandro não pode ser reserva do Maurício. Eu sei que o D'Alessandro não pode ainda ser solução do Inter aos 39 anos, só que ele ainda é. Como não há uma transição, não há substituto, não deixa para botar o cara quando está perdendo por 2x0 no segundo tempo. Começa com ele, pô. Botar o Maurício, com todo o respeito, que está chegando, tem muita coisa errada. O Inter fritou o seu ambiente, detonou o seu ambiente, por conta de outros interesses, briga do diretor executivo do Rodrigo Caetano com o Eduardo Cudê, com o Marcelo Medeiros, aí o treinador pede o boné, vaza, os caras contratam o Abel e a coisa não acontece. E aí, claro, vem os desfalques para somatizar tudo isso. O fato é que pode ser um exagero da minha parte falar que o Inter está em crise, porque está na ponta da tabela, que ainda está viva nas outras competições. Mas assim, gente, estou olhando o cenário, estou olhando a perspectiva e ela não é boa. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da superação Santista e da crise colorada. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!